Evangelizar nossa missão, 7 de setembro, é um momento muito especial que eu já estou chegando para, juntinho com você, conhecer a história do santo do dia de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história do Beato Vicente de Santo Antônio, um beato que pregava a Boa Nova e administrou os sacramentos. Então, juntinhos, vamos conhecer a história do santo do dia. O santo de hoje nasceu em Portugal, em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira educaram-no na piedade e bons costumes e, passada a infância, enviaram-no para Lisboa, onde, depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, foi ordenado sacerdote aos 27 anos. Quatro anos depois, em 1921, já estava no México, onde entrou na ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, sentiu o desejo de ser missionário em terras japonesas, o que ocorreu em 1923. Estando no Japão, Vicente mudou de traje e de nome, fazendo-se caixeiro ambulante e introduziu-se nas famílias, onde converteu os gentios e consolava e encorajava os cristãos perseguidos. Durante anos, trabalhou na catequese, pregando a boa nova e administrando os sacramentos. Em 1629, Vicente foi descoberto e preso. Tentando fazer com que Vicente renegasse sua fé em Cristo e, não obtendo êxito, seus algozes o submeteram a cinco banhos consecutivos de água a ferver, até ser martirizado pelo tormento do fogo. Olha que história linda, né? Do Beato Vicente de Santo Antônio, né? Foi martirizado, não negou a fé, né? Foi ali martirizado, banhos na água fervente, né? E hoje, mesmo depois de tanto sofrimento, entregando a vida, hoje ele contempla a alegria do céu, a face de Deus na eternidade. Talvez hoje você esteja passando pela prova, pelo fogo aí na sua vida, talvez com uma enfermidade, uma aprovação na sua família, um vício. Peça a intercessão desse Beato que entregou a vida em nome de Jesus. Peça uma graça pela intercessão dele hoje. Eu rezo pelos aniversariantes do dia de hoje e por todos os que necessitam e que ele nos ajude a pregar a boa nova, mesmo em meio aos tormentos deste mundo em que nós estamos, né? Beato Vicente de Santo Antônio, rugai por nós. Evangelizar nossa missão.